Na figura seguida está representado o elemento do circuito elétrico, então a gente tem aqui o ponto A, o ponto B, um resistor no meio e um outro componente elétrico de 12 volts. Sabendo que os potenciais de A e B valem 2 volts e 13 volts, calcule a intensidade da corrente nesse elemento especificando o seu sentido. Bom, essa questão vai falar um pouquinho sobre receptores e geradores. Então se vocês ainda não viram o slide dessa aula, dêem uma olhada. Então o que muda na equação dos dois casos? O que muda nos dois casos? O sentido da corrente. Nos geradores, a corrente elétrica, quando a gente utiliza o sentido convencional, sempre flui do menor para o maior potencial elétrico. Isso nos geradores. Do menor para o maior. Já no receptor, a corrente flui do maior para o menor potencial. Olhando para a DDP que está acontecendo entre os pontos A e B, o que eu percebo? Essa DDP, essa diferença de potencial, vale 13 menos 2 volts. Ou seja, ela vale 11 volts. Bom, 11 é menor que 12 volts. Então, com certeza, esse elemento é um gerador. Então, como esse elemento é um gerador, a corrente vai do menor para o maior potencial. Então, esse é o sentido correto da corrente. E agora fica faltando calcular quanto vale a sua intensidade, né? Então, a gente sabe da equação de um gerador que a DDP vale força eletromotriz menos R vezes I. Então, a DDP, como eu já calculei, vale 11 volts. A força eletromotriz vale 12, né? A resistência vale 0,5. E aí fica fácil calcular. Isso vai dar menos 1, né? Passando esse do uso para lá. Então, aqui eu vou ficar com menos 1 é igual a menos 0,5I. Dividindo menos 1 por menos 0,5, eu tenho a corrente 2 amperes. Beleza? Então, fiquem atentos aí a DDP entre os terminais para classificar o componente como gerador ou receptor. E lembrem que a equação do gerador é distinta da equação do receptor. Bacana?